O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmou através das redes sociais na tarde desta sexta-feira que testou positivo para a Covid-19. Segundo a postagem, o teste realizado foi o RT-PCR e ele está assintomático. Toda a agenda do governador foi cancelada segundo a sua assessoria e também a própria postagem. Antes de saber que havia confirmado para o coronavírus, o governador visitou durante o período da manhã um hospital em Charqueadas. Com ele estavam também os secretários de saúde Arita Bergman e a administração penitenciária César Facioli.